Davi conclui seu discurso aos líderes reunidos de Israel, dizendo-lhes o quanto já foi dado para a construção do templo. Os líderes respondem também, doando ouro, prata, bronze e pedras preciosas. Davi declara que toda riqueza e honra vem de Deus e que eles devolveram livremente a ele. Os líderes e todos os filhos de Davi juram lealdade a Salomão. Dentre as tantas belas orientações do capítulo de hoje, eu quero destacar algo que o rei Davi disse logo nos primeiros versículos. Ele disse, meu filho Salomão é novo, inexperiente, e por isso eu quero ajudá-lo neste enorme desafio que é a construção do templo. As novas gerações não precisam, acima de tudo, de críticas, puxões de orelhas, não. As novas gerações precisam ser orientadas, precisam ser guiadas, amparadas por gente experiente, por gente sábia e por gente capaz. O que você tem feito para orientar as novas gerações? Faça como o rei Davi, dedique energia, tempo e dinheiro para conduzir os mais jovens a uma vida de sucesso e de proximidade com Deus. Amigos, assim terminamos o livro de 1º Crônicas. A principal lição do livro é a seguinte, nossa história pessoal só faz sentido quando começa e termina em Deus. Nos encontraremos amanhã, começando o livro de 2º Crônicas. Desfrute de um dia abençoado por Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda Adriana Zanotto